Olá, bom dia! Já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje a primeira escola municipal cívico-militar do Rio de Janeiro, que fica na zona norte da cidade. A escola vai atender a 560 alunos de 11 a 14 anos de idade. Além das aulas tradicionais de matemática, português e biologia, eles vão ter aulas de robótica, iniciação científica e atividades esportivas. Os militares vão dar apoio à gestão educacional, enquanto professores e profissionais de educação serão os responsáveis pela área didática. O que nós queremos na educação é que no final da linha, é que esse jovem, com seus 20, 21, 22, 25 anos de idade, ele seja formado um bom profissional. Vai ser um bom empregado, um bom patrão ou um bom liberal. O investimento começa na base. E geralmente quem entra nas escolas são os filhos mais pobres. E a maneira de nós mostrarmos que queremos realmente resgatar o pobre, é dando-lhes o devido conhecimento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou os novos secretários especiais de desestatização e desburocratização. A repórter Márcia Fernandes conta pra gente. Os novos nomes indicados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para assumirem secretarias são os seguintes. Diogo Macó, para assumir a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados. E Caio Andrade, para assumir a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Eles assumem no lugar de Salim Matar e Paulo Hebel, que anunciaram que sairiam do governo no início desta semana. Diogo Macó, ele é o atual secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia. Ele é engenheiro mecânico, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard e doutor em engenharia pela Universidade de São Paulo. Já Caio Andrade é o atual diretor-presidente do SERPRO. Ele vai deixar o comando da empresa para assumir essa secretaria. e ele é formado em comunicação social pela Universidade Paulista e tem mestrado em administração de empresas pela Duke University. Quem assume a presidência do SERPRO é Gileno Barreto, que é o atual diretor jurídico da empresa. Márcia Fernandes, para o governo agora. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.